Neste vídeo quero falar-vos sobre o comportamento de funções polinomiais e para onde tendem os seus valores à medida que os valores de x tendem para mais infinito ou para menos infinito. Assumo que vocês já estejam familiarizados com funções polinomiais de grau 2 e que podem ser dadas de forma genérica por y igual a ax² mais bx mais c. Quando a é maior do que zero, vamos ter uma parábola com a concavidade voltada para cima. Se a for menor do que zero, vamos ter uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Talvez tenham trabalhado menos vezes com funções polinomiais de grau 3, mas também já as devem conhecer. De forma genérica, uma função polinomial de grau 3 é dada por y igual a ax³ mais bx. e se a é maior do que zero, quando x tende para menos infinito, os valores da função também tendem para menos infinito. E depois, à medida que x vai aumentando, o gráfico da função vai crescer e a determinada altura pode decrescer e depois voltar a crescer. E depois disso, vai continuar a crescer indefinidamente, tendendo para mais infinito, à medida que x também o faz. E pode ficar com um aspecto semelhante a este. E o que acontece se a for menor do que zero? Bem, nesse caso, tal como aconteceu aqui, vamos, em termos pouco rigorosos, digamos que vamos virar o gráfico de cabeça para baixo. Quando a é menor do que zero, vamos ter aqui um valor negativo e se x também for negativo, o seu cubo também o será. E ao multiplicarmos um pelo outro, o a pelo x³, vamos ter um produto positivo. E quando o x tende para menos infinito, esse produto vai ser cada vez maior. Então, o gráfico vai ter mais ou menos este aspecto de cresce e depois alguros pelo meio poderá ter uma altura em que cresce, mas depois voltará a decrescer. Vai decrescer e os valores de y tenderão para menos infinito, à medida que os valores de x forem avançando para mais infinito. Então, quando falamos do comportamento de uma função polinomial, interessa-nos perceber o que acontece aos valores que a função vai tomando, à medida que x tende para mais infinito ou para menos infinito. E também ter uma noção do que poderá acontecer aqui pelo meio. Mas, sobretudo, gostava que no final deste vídeo ficassem a perceber o que acontece aos gráficos que representam funções polinomiais quando o x tende para mais ou menos infinito. Quando falamos de uma função polinomial de grau 2, não acontece nada de muito estranho aqui pelo meio. Temos apenas uma concavidade. Mas aqui no caso das funções polinomiais de grau 3, já podemos ter coisas mais ou menos interessantes a acontecer aqui no meio. Mas, com ou sem estas concavidades aqui no meio, os valores que a função toma quando os valores de x tendem para mais ou menos infinito terão sempre um comportamento semelhante de acordo com o a. Se o a for maior do que zero, a função começa por ser crescente, vinda de menos infinito, e a partir de determinado ponto será novamente crescente e tenderá para mais infinito à medida que x vai aumentando. Se o a for menor do que zero, vamos ter o contrário do comportamento que acabámos de descrever. E estes são, de certa forma, os dois comportamentos genéricos que as funções polinomiais podem assumir no infinito. Porque, a partir daqui, podemos começar a pensar no que irá acontecer ao gráfico de uma função polinomial de um grau qualquer. Por exemplo, vamos pensar no que acontece com uma função polinomial de grau 4. De forma genérica, esta será dada por y igual a ax elevado a 4 mais bx ao cubo mais cx ao quadrado mais dx mais... Não quero usar a letra e porque representa um número específico de que falarão mais tarde. Como acontecia, por exemplo, com o π? Também não queria usar o f porque, habitualmente, é usado para designar funções. Mas vá, aí já é uma situação diferente. Vamos usar o f. Mas não se esqueçam, o f aqui representa uma constante. Vamos, então, pensar no que acontece ao gráfico que representa esta função quando x tende para mais ou para menos infinito. E posso já dizer-vos que vamos ter semelhanças com o comportamento das funções polinomiais de grau 2. Quando x tende para menos infinito, o que acontece aos valores de y? Para valores negativos, x elevado a 4 será positivo. E se a também for positivo, se a for maior do que zero, vamos ter um produto de a por x elevado a 4, que também será positivo. Então, quando x tende para menos infinito, os valores de y serão cada vez maiores. estarão a tender para mais infinito, tal como acontecia com as funções polinomiais de grau 2. Quando x tende para mais infinito, vai acontecer o mesmo. Valores positivos elevados a 4 continuam a ser positivos e multiplicados por um a positivo, continuaremos a ter um valor positivo. Então, quando x tende para mais infinito, os valores de y também tenderão para mais infinito. E, mais uma vez, vamos encontrar um comportamento semelhante ao das funções polinomiais de grau 2. Agora, aqui no meio, podemos ter, e na grande maioria das vezes vamos ter, um gráfico com um aspecto deste tipo. Portanto, ao centro, podemos encontrar estas concavidades, que claramente dão um aspecto diferente ao gráfico, se o compararmos com o que tínhamos para o grau 2. Mas o que acontece quando os valores de x tendem para mais ou para menos infinito, é semelhante para estes dois tipos de funções. E por que é que isto acontece? Quando elevamos algo a 2, ou elevamos algo a 4, ou elevamos algo a qualquer outro expoente par, desde que a seja positivo, quando x tende para mais infinito, os valores de y tenderão também para mais infinito. E quando os valores de x tenderem para menos infinito, os de y também vão tender para mais infinito. Lembrem-se que se pegarem num número negativo e o elevarem a 4, ou a 2, ou a outro expoente par, vão obter um número positivo. Da mesma forma, se o a for negativo, quando x tende para mais ou para menos infinito, vamos ter um comportamento semelhante ao que vemos neste gráfico. E, mais uma vez, isto vai verificar-se não só para polinómios de grau 4, mas para todos os polinómios de grau par. Se a é menor do que zero, quando x tende para menos infinito, estes valores elevados a 4 tenderão para mais infinito. Mas como os temos de multiplicar por a, que é negativo, vamos ter os valores de y a tender para menos infinito, e o gráfico prolonga-se neste sentido. E quando x tende para mais infinito, vai acontecer o mesmo. Vamos multiplicar números positivos, cada vez maiores, por a, que é negativo. E, por isso, o y tenderá para menos infinito. No centro do gráfico, podemos ter, o gráfico poderá fazer algo com este aspecto. Mas, quando os valores de x tendem para mais ou para menos infinito, o gráfico tem um aspecto semelhante ao do gráfico das funções polinomiais de grau 2. Assim, mais uma vez, aqui no centro podemos ter um comportamento diferente, mas o que acontece nos limites do gráfico é muito semelhante. O mesmo se vai passar quando pensamos numa função polinomial de grau 5 e a comparamos com uma de grau 3. E é importante que percebam que a informação que aqui faz toda a diferença é perceber o que acontece ao termo de maior grau quando os valores de x tendem para mais infinito ou para menos infinito. O polinômio tem grau par? Então, quer o valor de x tenda para menos infinito, quer tenda para mais infinito, ao elevá-lo ao respectivo expoente, vamos obter um valor positivo, que teremos de multiplicar por a. Assim, o sinal do termo de maior grau dependerá do sinal desse a. E se o polinômio for de grau ímpar? Nesse caso, já vimos o que acontece quando o grau é 3. Vamos também ver o que acontece a funções polinomiais de grau 5 antes de generalizarmos. Quando temos y igual a ax elevado a 5 mais bx elevado a 4 mais i e por aí fora. Não precisamos descrever tudo, porque é o termo de maior grau que vai fazer a diferença no comportamento da função no infinito. Se a for positivo, se a for maior do que zero, quando x tende para menos infinito, o gráfico da função terá um comportamento semelhante ao da função polinomial de grau 3 quando o a é positivo. Os valores de y tendem para menos infinito quando x tende para menos infinito. E depois, lá pelo meio, isto é só um esboço, lá pelo meio o gráfico pode ter este aspecto. Mas depois, quando x tende para mais infinito, a função vai ter um comportamento semelhante ao da função polinomial de grau 3 com o a positivo. e tenderá também para mais infinito. Portanto, vamos ter gráficos com comportamentos muito semelhantes quando o a é maior do que zero. E o mesmo se vai passar quando o a é menor do que zero. Quando o a é negativo, a função tende para mais infinito quando x tende para menos infinito. Porque quando x é negativo, elevá-lo a 5, devolve-nos um número também negativo. Mas depois é multiplicado por outro número negativo, o a e ficamos com um valor positivo para o termo de maior grau. E quando o x tende para mais infinito, os valores de y tenderão para menos infinito. Porque estaremos a multiplicar um número positivo por este a, que é negativo. Logo, vamos ter um produto negativo. E depois, aqui pelo meio, poderá ter também duas concavidades para cima e duas para baixo, de forma análoga ao caso anterior. Mas neste vídeo, aquilo em que quero mesmo que se foquem é no comportamento da função no infinito, quando o x tende para mais ou para menos infinito. Aquilo que quero, e espero que tenha ficado claro para vocês, é que quando falamos do comportamento de funções polinomiais no infinito, se estivermos a olhar para uma função polinomial de grau par, se o grau da função polinomial for par, o comportamento da função quando o x tende para mais ou para menos infinito, será semelhante ao de uma função polinomial de grau 2. Vamos ter variações relativamente ao que acontece no meio do gráfico, mas quando o x tende para menos infinito e quando o x tende para mais infinito, o comportamento das funções será necessariamente semelhante. Também quando temos funções polinomiais de grau ímpar, o comportamento das funções no infinito será semelhante ao comportamento de uma função polinomial de grau 3. Mais uma vez, podem acontecer outras coisas aqui pelo meio, mas dependendo do valor de a, seja ele positivo ou negativo, vamos ter um comportamento no infinito assim ou um comportamento no infinito assim.